A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, a Fundação SECOM, vai oferecer a hipnoterapia como recurso terapêutico no combate àquela dor do paciente com câncer. A hipnose é uma das práticas integrativas e complementares do Ministério da Saúde, tratamentos que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais. Nós conversamos agora com o hipnoterapeuta doutor Tiago Aguiar. Muito bem-vindo, sinta-se bem-vindo aqui à Rádio Diário, ao d24am.com e o Amazonas 1 também. E obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Diário. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia, Patrick. Bom dia a todo mundo. Bem, hipnose. Quando a gente lembra dessa palavra, a gente já lembra daquelas pessoas que são hipnotizadas. Esses filmes que fazem toda aquela história que fica no imaginário da gente. Mas nós estamos falando de uma hipnose para ajudar pessoas que têm o câncer a sentir menos dor. Como é que funciona isso? Essa prática funciona como? Exatamente. Há muitos mitos sobre a hipnose. Hollywood é um dos principais causadores desse motivo. Mas, na verdade, a hipnose é um estado natural da nossa mente. Nós acessamos hipnose várias vezes durante o dia. E esse trabalho lá na SECOM é um projeto que eu vi um projeto parecido com esse em São Paulo, em Brasília. E há cerca de dois anos atrás eu perguntei por que não trazer isso para Manaus. E resolvi iniciar. E ele se trata de técnicas onde eu conduzo o paciente ao nível de relaxamento profundo. E através desse relaxamento eu consigo dar sugestões. A gente fala que a empresa trabalha com sugestões. Dar sugestões para que essa dor saia. Para que ele deixe de sentir a dor. Pois é. Começou nos Estados Unidos. Aqui no Brasil já passou por Brasília, como você colocou. E nos Estados Unidos ainda na década de 1950. É bem antigo isso. Bem, agora, volta a insistir no senhor. Como é que ela funciona? O cidadão fica deitado, na máquina lá, entra em transe. A gente precisa entender bem isso. Ótimo, vamos lá. Porque o paciente com o câncer deve ter uma das dores mais absurdas que tem, né? É, exatamente. A gente acaba encontrando diversos casos diferentes na SECOM, além de dor. Mas, por exemplo, no meu primeiro dia na SECOM, eu encontrei um paciente que estava quase uma semana sem dormir. Por causa das dores. E com o processo de hipnose, em cinco minutos, eu fiz ele dormir por quase três horas. Então, a hipnose pode acontecer sentada, deitada, até em pé. Isso aí não há nenhum impeditivo de posicionamento do paciente. Tudo que ele precisa, e qualquer pessoa precisa, para entrar no estado, acessar o estado de hipnose, é simplesmente seguir as instruções que eu dou. Então, a hipnose, quando o senhor está no processo de hipnose, a hipnose acaba fazendo o corpo criar uma substância que diminua a dor? Eu costumo comparar muito a hipnose, né? Eu sou farmacêutico também, sou graduado em farmácia. Existe uma coisa chamada efeito placebo. O efeito placebo, que a medicina tanto estuda, nada mais é do que a hipnose. Porque, o que é o efeito placebo? Rapidinho, para a gente não demorar muito. É quando a gente dá um comprimido para uma pessoa, e esse comprimido não tem princípio ativo nenhum. Então, eu te dou uma pílula de farinha e falo assim, ó, toma isso aqui que sua dor de cabeça vai passar. Mas ela não tem nenhum remédio ali dentro, só uma farinha. Exatamente. Aí a pessoa toma aquele remédio e, ainda assim, a dor de cabeça vai embora, por exemplo. Quem fez esse trabalho? Foi a mente subconsciente dela. Porque ninguém toma um medicamento assim, ah, vou tomar isso aqui para aumentar minha dor. Todo mundo toma pensando em melhorar. E, quando a sua mente já percebe isso, ela começa a reproduzir a homeostasia do seu corpo de quando você não tem dor. Pois é, é bem interessante isso que o senhor coloca, porque tem a ver com a mente, né? É o que o senhor está dizendo. Como é que o senhor descobriu essa técnica de que a hipnose pode ajudar, pode ajudar a diminuir as dores de quem tem o câncer? Então, quando eu comecei a estudar a hipnose, alguns anos atrás, eu ouvi muito falar sobre a prática da hipnose clínica. E fui buscar mais a fundo. Então, assim, a dor é uma das aplicações da hipnose, que eu posso dizer que é uma das mais básicas, né? A gente trata desde depressão, síndrome do pânico, vício, uma série de coisas através da hipnose, né? Então, a dor é uma das vertentes que a hipnose pode tratar. E na Fundação de Oncologia do Estado do Amazonas, a Fundação SECOM, vai ter lá uma sala especial para esse atendimento? Então, lá na SECOM agora, é de acordo com a demanda, né? Eu estou lá na SECOM e aí, quando tem um paciente que necessita de atendimento específico, a gente tem uma sala ambulatória que eles disponibilizam e eu faço atendimento lá. Se é um paciente que está internado, eu vou diretamente ao leito dele e aplico a técnica nele. Quem faz isso é hipnoterapeuta. Isso, hipnoterapeuta. Agora, o uso da hipnose, acho que é bem importante deixar isso bem claro. Cura o câncer ou apenas alivia a dor? Vamos lá. Na verdade, a gente não pode nem usar o termo cura, porque cura no Brasil, se você não é crime, é chamado curanderismo. Então, a gente diz que a hipnose trata. Não é à toa que ela faz parte das partes integrativas e complementares. A pessoa não vai abandonar nenhum tipo de tratamento nem nada. Vai continuar tomando remédio, indo ao médico conversar direitinho. Exatamente. Por mais que seja graduado em farmácia, só quem pode interromper a terapia medicamentosa é o médico do paciente. Então, a hipnose é uma ferramenta para ajudar, por exemplo, existem pacientes lá que fazem uso de analgésicos que a gente chama de opioides, que são os mais potentes. Eles bloqueiam a dor a nível cerebral. E ainda assim, esse paciente, mesmo com morfina, por exemplo, ele ainda sente dor. Mas com a hipnose, a gente consegue zerar a dor desse paciente, por exemplo. Então, é um tratamento, é um complemento. Exatamente, é um complemento. Essa hipnose, essa função de ajudar, ela é um complemento, não uma cura. Ela ajuda. Isso, exatamente. A pessoa não deve abandonar os medicamentos, a ida ao médico, nada disso. Não, em hipótese alguma. Seja para a oncologia, seja para a depressão, qualquer outra coisa que ela trate, a hipnose, só quem pode retirar o medicamento do paciente são os médicos. Doutor, o senhor falou ainda há pouco de que tinha um paciente que há semanas não dormia direito. O senhor fez esse tratamento nessa pessoa e essa pessoa dormiu direto três horas. Quase três horas. Não é isso? Exatamente. E aí, tem que continuar fazendo o tratamento que o senhor está trazendo para Manaus? Então, exatamente. No caso dele, dentro do processo de hipnose, a gente pode falar o que a gente chama no paciente, instalar âncoras no paciente. Então, eu posso ensinar a ele uma maneira de que ele mesmo vai ter acesso a isso sem que eu esteja por perto. Então, como é um trabalho que está se desenvolvendo agora, iniciando agora, eu quero primeiro até deixar aqui, claro, agradecer ao pessoal da psicologia que me abraçou lá na SECOM, agradecer ao enfermeiro Ricardo que brigou comigo para fazer isso acontecer. Então, a gente está implementando agora, mas com o tempo, eu vou ensinar os pacientes a acessarem a hipnose sem que eu esteja perto dele. E aí, ele vai poder ter essa ferramenta como um recurso. Por exemplo, bem importante também o que o senhor está dizendo, olha, não vou estar perto todas as vezes, mas vou ensinar vocês a entrarem aí. É correto dizer entrar em estado de transe? Sim, entrar, acessar transe, sim. É correto dizer. É correto dizer. Qual é o tempo de duração de uma sessão de hipnose? Então, depende muito do problema. Eu já tive sessões que duraram até 5 horas, né? Mas tem sessões que duraram, como esse rapaz, por exemplo, que não dormia, que levou 5 minutos. Depende muito do que a gente está resolvendo. Eu costumo dizer que todos os problemas que nós temos, eles acabam tendo um fundo emocional. E o que acontece? Se você não encontra a razão emocional do problema, só o medicamento não vai resolver. Então, é aí que a hipnose é muito efetiva. Tem paciente que está com depressão e ele passa por um evento traumático muito forte. Às vezes ele acha que aquele evento foi o que trouxe a depressão. Mas quando a gente chega na terapia, a gente faz um dos processos que também é a regressão, a causa que a gente chama, a gente vai ver que, na verdade, a causa do problema foi quando ele tinha 3 anos. Então, depende muito de cada caso. Você consegue, para tirar a dor em uma criança, hipnotizá-la mais rapidamente que a um adulto? Sim. As crianças são bem mais facilmente hipnotizáveis do que adultos. Por quê? A criança já vive num mundo lúdico. Então, quando você fala para ela, imagina, pensa, ela já entrou em hipnose. Então, hipnotizar uma criança é mil vezes mais fácil do que hipnotizar um adulto. Mas todos nós somos hipnotizáveis. Tudo que você precisa é querer e seguir as instruções. Estou começando a ficar com medo. Ele está olhando muito para mim e eu já estou meio que... Mas, ó, a hipnose, doutor Tiago, já é usada também para ajudar a diminuir outras dores, de outras doenças? Então, na verdade, eu não sei como é que está nesse momento, mas eu sei que no EMUAM há um trabalho com hipnose. E agora estou levando esse trabalho para a SECOM. Mas dor é dor, não importa qual doença que esteja causando. Então, a hipnose, de fato, pode ajudar. E como eu falei, dores emocionais também. Depressão, síndrome do pânico, estresse, etc. A hipnose também é muito efetiva. A nossa produção levantou informações sobre a hipnoterapia. Que é um conjunto de técnicas que, pelo relaxamento, concentração, induz a pessoa a alcançar um estado de consciência aumentado que permite alterar o comportamento indesejado. A hipnose é uma das práticas integrativas e complementares do Ministério da Saúde. Há quanto tempo o Ministério da Saúde concordou em afirmar que a hipnose pode ajudar? Então, a hipnose passou a ser oferecida pelo SUS em março do ano passado. Dia 12 de março do ano passado, de 2018, ela passou a ser oferecida pelo SUS. Mas a prática em si já é bem conhecida no Brasil há bastante tempo. Os conselhos federais de medicina, odontologia, psicologia e fisioterapia já reconhecem a hipnose há alguns anos. E ela pode ser usada não só para o tratamento da dor, mas em outras atividades também? Exatamente. Além de, como eu falei, o dor ali é o mais básico, digamos assim. Mas eu atendo pacientes com depressão, síndrome do pânico, vícios, fobias, disfunção sexual. O leque de para você atender é enorme, porque é o que eu falei. Todos os nossos comportamentos, nossas emoções e todos os nossos problemas acabam tendo um fundo emocional. Então, o que a hipnose faz? Ela ajuda a pessoa a entender aquela questão e dá um novo significado. E quando a sua mente percebe isso, o sintoma some. Está começando na Fundação Secom. O senhor pretende ampliar para outros hospitais? Então, por enquanto eu estou só na Secom, vou sentar com a psicologia. Eu tenho mais pessoas que querem ajudar nesse trabalho na Secom. Então, a gente vai primeiro ver questões de horário, ver se a Secom consegue também absorver todos esses companheiros de profissão que querem ajudar para poder levar para mais lugares. O Amazonas tem muitos hipnoterapeutas ou não? Tem, tem bastante. Tem bastante hipnoterapeuta. É comum, eles fazem às vezes algumas apresentações na Ponta Negra, mas temos bastante, sim. Tiago Aguiar, hipnoterapeuta, farmacêutico. Isso. Também. Muito obrigado por sua participação, explicações sobre esse novo tratamento que está diminuindo dores de pacientes com câncer e que vai fazer parte agora da Fundação Secom também para aliviar as dores daqueles irmãos e irmãs que passam por esse problema. Muito obrigado. Tenhamos um bom dia. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade de falar sobre isso. Se alguém quiser tirar alguma dúvida sobre hipnose, pode me seguir no Instagram. É Thiago com TH, Aguiar ponto hipnoterapia. Vai ser um prazer responder a dúvida. Agradeço novamente o espaço, a Rede Diário pelo espaço aí. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado, Patrick. Bom dia, muito bacana ele. Converso olhando para você que você fica tão bem assim, mas já é hipnotizagem.